E aqui nós temos a representação de uma rede cristalina. Essa rede cristalina, na realidade, ela é formada pela combinação, basicamente, de várias células unitárias. Eu estou vendo o pessoal colocando aqui, né, que conheceu a estrutura como cúbica simples. Nós podemos chamar a estrutura cúbica primitiva também de cúbica simples, tá bom? Os dois nomes são corretos, tá? Não tem problema nenhum. Aqui seria um sistema cúbico, tá bom? Simples ou primitivo. E aqui eu estou representando uma célula unitária isolada. E nesses sistemas vocês estão vendo várias, né, uma rede cristalina formada pela combinação de várias delas, tá bom? Nós chamamos de número de coordenação, na realidade, né, o número de esferas que se encontram em volta de uma esfera padrão aqui. Então, se eu pensar nessa esfera rosa, né, quantas esferas nós temos ao redor dela? Nós temos seis esferas, tá? Então, nós teríamos, para esse caso, um número de coordenação igual a seis, tá bom? O que é interessante para que nós observarmos aqui também? Você tentar não só dimensionar, mas quantificar o número de átomos que existem em uma célula unitária, tá bom? Então, aqui eu estou representando os sistemas cúbicos. Se nós observarmos um sistema cúbico, vou até voltar aqui um pouquinho, nós temos esses três sistemas aqui, né, o cúbico primitivo, que é um cubo perfeito, corpo centrado, nós temos um cubo com uma esfera dentro, ou de face centrada, que seria um cubo com uma esfera em cada face, tá bom? Se nós considerarmos esses sistemas, o que é interessante que vocês verifiquem aqui comigo, tá legal? Quando nós temos, basicamente, esferas localizadas no vértice, porque num sistema cúbico, as esferas podem estar localizadas aonde? Se for o cúbico primitivo, nós vamos ter esferas localizadas apenas nos vértices do cubo, tá bom? Se for cubo de corpo centrado, nós vamos ter esferas nos vértices e dentro do cubo, tá? Se for face centrada, nós vamos ter no vértice e nas faces, tá bom? Então, isso é um ponto interessante para vocês observarem, tá? Se eu tenho um sistema cúbico primitivo, eu só tenho esferas nos vértices, tá bom? Eu não sei se vocês conseguem observar aqui no desenho, tá legal? Mas o que me interessa? Eu quero saber agora qual é a porção dessa esfera, quando eu falo esfera, eu estou me referindo ao átomo que está localizado no vértice, tá bom? Qual a porção dessa esfera que realmente está dentro da célula unitária? Quando eu falo dentro da célula unitária, eu me refiro ao cubo como um todo. Então, se vocês observarem, tá? Dentro desse sisteminha aqui, o átomo que está exatamente no vértice dessa célula unitária, se vocês observarem aqui no desenho, vocês têm exatamente um oitavo, né? Uma fatia de um oitavo dessa esfera está dentro desse, né? Do quadradinho aqui que faz parte do cubo. O resto está fora desse cubo, tudo bem? Então, isso é um ponto interessante de estar observando. Quando nós temos, basicamente, um sistema de corpo centrado, aquele átomo que está no centro, tudo bem? Esse átomo que está no centro, ele vai estar totalmente dentro do cubo. Então, 100% dele vai estar dentro da célula unitária. Então, ó, no centro, nós temos um átomo. Nos vértices, nós temos um oitavo desse átomo, tá bom? Nas faces, pessoal, se vocês observarem aqui, ó, nesse esquema, né? Nós temos aqui a representação na face. Quando a gente vê essa esfera na face, metade dessa esfera está dentro do cubo e a outra metade está fora do cubo, tá bom? Que isso é o que vai compor aqui, ó, metade da esfera faz parte da face. E nas arestas, que nós vamos ver aqui nas substâncias iônicas, que seria estar localizado aqui nessa posição aqui na aresta do cubo, né? Nessa dimensão aqui do cubo, ok? Nós vamos ter um quarto da esfera dentro, tá bom? Do cubo, que representa a célula unitária. Então, o que é interessante, pessoal, que vocês observem aqui comigo, tá bom? Eu vou voltar lá no desenho dessas células unitárias aqui, tá legal? Se a gente desenhar um cubo aqui, certo? Um cubo perfeito, apenas um oitavo desses átomos que estão nos vértices estão dentro do cubo, que é o que nós estamos classificando como a célula unitária. Então, quantos átomos nós teríamos num sistema cúbico primitivo, ok? Ou cúbico simples, conforme vocês mencionaram aí. Quantos átomos nós teríamos? Nós temos oito vértices. Em cada vértice, um oitavo. Então, oito vezes um oitavo. Isso significa que nós temos um único átomo dentro dessa célula unitária, ok? Então, eu estou caracterizando apenas a porção que está dentro do cubo. Se fosse de corpo centrado, se nos vértices totaliza um, eu tenho mais um no centro. Então, dois átomos, tudo bem? E assim por diante o nosso raciocínio, tá legal?